Júlio Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí Porque hoje a gente vai concluir Júlio e planejar a minha TBR de agosto. O que dizer Desse mês? Eu acho que a minha franja cortada Num impulso absurdo Já consegue dizer algo a respeito Desse mês, talvez É, foi um mês assim Que eu também novamente trabalhei bastante E... Né? Júlio Eu vou ser muito sincera, é muito difícil É, você ser uma adulta E passar o mês de julho Sem ter férias de julho, que é o que a gente Normalmente tem que contar na escola, né Não é feliz, tá Não é um momento feliz, antes a gente tinha pausas Duas pausas, né, durante o ano Agora a gente não tem mais e tem que lidar com a vida Em volta disso, eu fico, gente, mas não era pra estar de férias Então é isso, Júlio foi corrido Fiz bastante coisa, assisti bastante coisa Li bastante coisa, e vou trazer um resumão Pra vocês de, das coisas que ganharam Mais destaque, então vamos já começar por filme Pra filmes, então, eu trouxe dois Que foram dois que eu tenho Um apego Muito específico Que foram que eu assisti agora Não foram filmes que eu reassisti Vamos deixar isso muito claro Foram filmes que eu assisti pela primeira vez E que eu fiquei, cara Que coisa bonita O primeiro, definitivamente, é Barbie Eu fui assistir esse filme E eu chorei E eu, assim, empocei O cinema inteiro Depois de uma parte específica do filme Eu comecei a ir pro fundo do poço E foi, assim, um baita de um filme Toda vez que eu paro pra pensar Eu reflito sobre algo novo dentro desse filme Então, é... Gostei muito Greta Gerwig Maravilhosa Margot Robbie Maravilhosa E eu sinto que todo mundo devia assistir esse filme Tá? E o segundo filme Que eu também trouxe aqui É Sob o Sol da Toscana Que é um filme já um pouquinho mais antigo Eu acho Mas que eu assisti pela primeira vez em julho E eu falei Cara Não era o que eu tava esperando Eu tava esperando um filme Em que uma moça se divorcia Vai pra uma outra cidade lá da Itália E aí conhece alguém lindo lá Maravilhoso E aí casa com esse cara Só que não é isso Tá? É um filme muito bom É muito bom E ele fala muito sobre sua jornada E sobre os sonhos que você tem E sobre família e amizade E é incrível Falando sobre séries Eu sinto que foi um mês que eu... Não vou dizer que eu retrocedi Mas que eu reassisti Comecei a reassistir séries que... Eu tenho um carinho muito grande A primeira delas, então, é Peaky Blinders Que eu assisti em 2019, eu acho 2020 E aí... É aí que pega a questão Eu sou particularmente apaixonada no Cillian Murphy Que é o personagem principal De Peaky Blinders Mas ele também fez o Oppenheimer Entendeu? Ele é o Oppenheimer Então, quando eu comecei a ver um monte de Reels que ele aparecia Todo o meu amor por ele refloresceu E aí eu fui lá e comecei a reassistir Peaky Blinders E eu tô apaixonada tudo de novo Gente, pra vocês terem uma ideia Eu engoli duas temporadas em um domingo Pergunta se eu li nesse dia Eu só peguei esse dia pra existir e babar no Cillian Murphy Foi só isso A próxima que eu comecei a reassistir Que eu tinha assistido, sei lá, dois, três episódios E que eu quero continuar Porque eu quero assistir a segunda temporada que saiu agora É O Verão Que Mudou a Minha Vida Que é baseado naqueles livros da Jenny Han É The Summer I Turned Pretty Acho que é assim na versão original Mas os livros também se chamam O Verão Que Mudou a Minha Vida Eu não cheguei a pegar nenhum spoiler direto Dessa segunda temporada Ou da história como um todo Mas Dá pra ter uma ideia Do que que acontece, entendeu? Mas eu tô assistindo mesmo assim Porque é uma série bestinha, gostosinha Pra assistir num domingo à tarde Antes de você entrar pra Peaky Blinders, sabe? Foi maravilhoso Enfim, eu também vi dois, três episódios só Não avancei tanto Mas quero ver se eu continuo São séries que eu quero Eu tenho vontade de permanecer Eu sinto que ultimamente Isso acontece muito mais com série Eu não tenho saco Pra ver série Sabe? E aí eu não assisto Eu evito de assistir justamente Porque eu vou começar e não vou avançar Então Tenho ficado muito frustrada com isso ultimamente Mas enfim Essas aí estão aí E a última pra mencionar aqui Que eu comecei Eu comecei ontem E foi Foi como voltar no túnel do tempo, tá? Que é Outlander Que é a série que foi inspirada nos livros da Diana Gabaldon Que eu também já tô lendo Só que eu sou maluca Então eu tô no quinto livro Tá? Vamos começar por aí E eu estou reassistindo a série do começo Peguei lá a primeira temporada Que pra mim a primeira e a segunda são as mais maravilhosas Então Tô reassistindo E aí você me pergunta Mas Ana Caru Por que você tá fazendo isso? Porque sim Existe? Eu preciso da explicação? A gente tá falando de Jamie Fraser, gente Ele é o supremo Ele tá a um degrau acima Entendeu? Então, enfim Comecei a reassistir Eu acho que eu tô no... Eu vi dois episódios só ontem Vou ver se eu avanço mais Nos próximos meses aí Não tô correndo pra alcançar o livro Nem nada disso Não tenho pressa Até porque eu acho que os livros são muito mais descritivos Muito mais densos, etc Então, enfim Outlander Vamos falar de músicas Eu tenho... Eu tenho... Angela do The Lumineers Pra quem não sabe The Lumineers é uma banda que me acompanha Que acompanha a minha vida Desde 2015 Quando eu comecei a ouvir A partir de Ho Rei E aí a coisa de stream show inteira Eu continuei ouvindo e etc E eu me tornei uma fã Não... Não sei se a palavra fã É a palavra certa Porque, honestamente Eu não sei o nome de nenhum dos integrantes do The Lumineers Mas as músicas que eu ouço deles Me tocam de uma forma Que nem... Que são poucos artistas que conseguem, sabe? Aí os bonitos Anunciaram o show no Brasil Em novembro E eu fui lá e eu fiz o quê? Isso mesmo Comprei o ingresso Minha bolsa Minha carteira Minha conta bancária Vai pra onde? Também não sei Mas pelo menos eu vou no show do The Lumineers Próxima música Chama The Moon Doesn't Mind Do Lord Huron Que é a mesma banda Que canta aquela música The Night We Met I had all and then most of you Some and now none of you Então, são eles que cantam essa música E esses dias eu comecei a ouvir Essa outra deles Eu não sei como que ela surgiu Na minha vida Na minha playlist No meu Spotify Mas eu comecei a ouvir E fiquei Caraca Eles não são uma banda De um sucesso só Então, eu vou tentar me esforçar Pra ouvir mais eles Porque eu só conhecia The Night We Met Então, acho interessante Sair um pouco do convencional Das bandas mais conhecidas Vamos dizer assim Próxima é a música do filme da Barbie Não é a da Dua Limpa É a música triste, no caso What Was I Made For? Da Billie Eilish Gente Você começa a ouvir essa música Você entra numa espiral Senta numa crise existencial Depois dessa música Sinceramente Nossa, o céu até arrepia E por último Mas não menos importante A música que eu acho que merece O maior destaque nesse mês É da... De quem? Vai, eu dou 3 segundos Pra você adivinhar Taylor Swift Pra variar Com esse maldito álbum novo dela Eu comecei a ouvir As músicas do The Vault Porque as do álbum eu já conheci Mas ela aí Ela me trouxe Duas Eu vou falar de uma só Porque a outra Eu ainda preciso dar Eu preciso absorver melhor Porque ela dói I Can See You Como não dançar Ouvindo essa música? Eu não consigo Tá? Essa música é maravilhosa O clipe dessa música, gente Sinceramente É maravilhoso Taylor Lauter Ele é o maior De todos Entendeu? Enfim Essa música merece destaque Porque não tem um dia Não importa Quão ruim foi meu dia Se eu ouço essa música O meu dia melhora Eu não tô brincando Eu não tô exagerando Porque assim Ultimamente eu tenho ficado Muito estressada Com a minha rotina E com tudo que eu preciso fazer E essa música Às vezes é um respiro De Paz Então partindo Para as leituras do mês Em julho Eu li sete livros Porém Tem mais dois Que estão em andamento Só que eu tenho certeza Que eu não vou conseguir Terminar eles Até o fim do mês Mas eu vou mencionar aqui Porque eu já comecei eles Em julho Nem que eu termine em agosto E daí? O primeiro então É a sequência de Noivos do Inverno Que é Perdidos em Luz da Lua Da Christelle e Davos Que é a sequência da Passa Espelhos E eu vou falar mais Sobre esse universo aqui Quando eu for falar de Noivos do Inverno É o que eu vou falar daqui a pouco Então Eu vou me manter em silêncio Porque eu ainda não li o suficiente A ponto de Criar alguma opinião sobre ele Porque eu li Uma merrequinha de nada Então Só pra dar uma menção honrosa A ele aqui E o segundo Que também tá em andamento É a sequência de Serpents in the Wings of Night Eu ia falar Pássaro e Serpente Enfim The Ashes in the Star Cursed King Que é o livro 2 Da série Doologia Crowns of Nyexia Da Carissa Broadbent Pra quem não sabe Essa autora aqui Publicava de forma independente Mas agora Pra essa história aqui Ela tá assinando com a Thor Books Lá fora E aqui no Brasil Vai vir pela Suma Tá? Já foi confirmado Enfim Também li uma merrequinha Desse livro E vou falar mais Quando eu for falar De Serpents in the Wings of Night Que vai ser já já Eu não tô indo por ordem, tá? Eu tô indo na ordem Que eu empilhei as coisas aqui Então O próximo livro Que agora é lido de verdade É Mysteries of Thorn Manor Da Como é que é o nome dela? Da Margaret Rogerson Pra quem não sabe É a mesma autora De Feitiço dos Espinhos Isso aqui É mais ou menos Uma sequência É mais ou menos Uma novelinha Um extrazinho Era necessário? Não Eu amei Amei Então assim Aqui a gente tem Basicamente A mansão Thorn Se voltando Contra os moradores dela Que no caso É Elizabeth E o Como é que é o nome dele Que eu esqueci? Nathaniel Então Basicamente eles estão tentando Descobrir por que Isso tá acontecendo E é muito fofinho É É um respiro Depois do tanto de coisa Que a gente lê Em Feitiço dos Espinhos E foi gostosinho Como eu falei Ele não agrega muito No quesito de Construção de universo Não é nada disso Mas Ele acrescenta No fofinho Nos personagens Então É como se fosse um epílogo extra Vamos dizer assim Tanto que gente Olha o tamanho desse trequinho aqui Olha a finura Foi rapidinho de ler E Foi gostoso De revisitar esse universo Revisitar esses personagens E eu amo O Nathaniel Tá Se você gosta do Will Hero on Dale De Peças Infernais Lê Feitiço dos Espinhos É só o que eu falo O próximo Que na verdade Eu acho que eu comecei Ele em junho E terminei em julho Ou talvez Eu só li ele muito rápido Porque aqui no meu Notion Diz que eu li Eu terminei ele dia 3 Mas como esse livro Foi muito bom Eu não suspeito Que eu tenha terminado ele Entre o dia 1 e dia 3 Mas eu acho muito difícil Mas enfim The Very Secret Society Of Irregular Witches Da Sengu Mandana Esse livro vai vir aqui Pro Brasil Pela Pelo grupo editorial Record Eu não sei se vai ser Pela galera Ou pela Verus São dois selos Do grupo Mas gente Que livro maravilhoso Gente inclusive A nota que eu dei Pra Mysteries of Torn Manor Foi 4 estrelas Eu não mencionei isso aqui Mas agora eu lembrei E pra esse aqui Eu dei 5 estrelas E eu favoritei Porque gente Isso aqui Cara Só de lembrar da história Me arrepia tudo Aqui a gente vai acompanhar A Maika Moon Que é uma bruxa E Basicamente Ela tem um canal No Youtube Em que ela faz Truques de mágica Coisas nesse sentido Assim Só que obviamente Que ninguém sabe Que ela é uma bruxa de verdade Essas ilusões Que ela faz Tudo de mentirinha O que é meio irônico Uma bruxa de verdade Fazer vídeo no Youtube Sobre magia Olha só Enfim Basicamente Uma família Entra em contato com ela E fala assim Olha então A gente precisa Que você Seja a tutora De 3 bruxinhas Que estão descobrindo Os próprios poderes Agora E elas precisam De instrução E nenhum de nós Aqui é bruxo Ou bruxa Pra ensinar elas E A Maika Moon Desde pequena Foi ensinada De que bruxas Não podem conviver No mesmo lugar Por muito tempo Porque concentra Muita magia E aí desequilibra As coisas Etc Então a vida inteira Dela Ela Foi muito isolada Das outras pessoas E aí Ela se reúne Com outras bruxas Ali da região Uma vez a cada 3 meses Se não me engano O que a gente também Tem que saber Logo no começo Do livro É que Nessa fantasia As bruxas Morrem depois De dar a luz No sentido De tipo assim Ah foi uma maldição Que aconteceu Há muito tempo E aí a consequência Dessa maldição É isso Se você tem um filho Você não dura muito tempo Ali na terra Nenhum dos pais Se não me engano Então a Maika Moon Foi criada Por essa outra bruxa Que colocou ela ali Naquela casa E deixou a menina Sendo Educada Por tutores Enfim E ela vai pra essa casa E ela se coloca Na responsabilidade De ensinar magia Pras meninas E é uma Ah isso aqui É uma cozy fantasy Tá gente Isso aqui não é cheio De plot Não é cheio De fantasia Hardcore Sabe E aí E esse livro É maravilhoso Ele é maravilhoso A gente é apresentado Pra essas 3 menininhas Fofíssimas Que foram adotadas Por essa outra bruxa Que fica o tempo todo Fora Porque ela trabalha Com arqueologia Eu acho que essa é a palavra Então elas estão ali Sob cuidados Dessas outras pessoas Que trabalham ali na casa Então Nenhum deles É bruxo Ou bruxa Então eles não tem como cuidar Dessa parte da vida delas Vamos dizer assim E esse livro é maravilhoso Esse livro Depois que eu terminei ele Ele fala Eu fiquei horas Pensando Sobre O problema É que esse livro Ele bateu em coisas Muito pessoais Minhas Muito pessoais Que ódio Mas aqui a gente fala muito Sobre a sensação De abandono Sobre família Sobre amizade Sobre É Você ser o suficiente Sobre Ter alguém Ter algum lugar Se sentir Sentir que você Como é que eu vou explicar? Sentir que aquele lugar é seu Se sentir em casa Essa é a palavra que eu queria achar É muito sobre isso E esse livro é maravilhoso E a gente tem um romance Aqui também Delicioso E eu amei esse livro É que por mim Se ele tivesse mais umas 500 páginas Eu lia sem problema algum Olha, até arrepia só de falar História incrível Espero muito que quando Vier pro Brasil Espero que vocês leiam Porque ele é muito 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 bom Muito bom O próximo livro que eu li esse mês Foi um também Que eu comecei Feliz E terminei triste E fiquei me questionando De muita coisa depois Que é Happy Place Da Emily Henry Eu finalmente tomei vergonha na cara Pra ler isso aqui E assim Por que que esse livro Tem a palavra feliz no título Se ele não é feliz? Eu dei 5 estrelas Eu favoritei esse livro Novamente até agora Nenhum livro da Emily Henry Me decepcionou E esse livro aqui É um soco no estômago Aqui a gente acompanha A Harriet e Ewan Que são um casal Dentro de um círculo de amigos Tipo Tipo Friends Imagina Friends E aí Eles são um casal E basicamente Eles passavam Todas as férias Se não me engano Ou algum feriado Muito importante Assim Nessa casa de campo Nessa casa no lago Da família De uma das pessoas Ali desse grupo E aí ocorreu o que? Essa casa vai ser vendida Então eles não vão ter Mais essa Tradição De ir pra lá E aí por isso Eles combinam A última viagem Com todo mundo O que esse pessoal Todo não sabe É que a Harriet e o Ewan Não estão mais juntos Eles estavam noivos Até então E eles ainda não contaram Pros amigos Que não estavam mais juntos Por... Pra deixar o fim de semana Ali Sem dor Vamos dizer assim Um fim de semana Que todo mundo pode ser Como antes Vamos dizer assim E esse livro É brutal Esse livro É dolorido Ele é Muito dolorido Eu não sei nem Por onde começar A falar dele Mas basicamente Aqui A gente tem O joguinho De passado e presente Então a gente acompanha Harriet e o Ewan Se conhecendo Pela primeira vez Até o momento Que eles se separam E isso É muito dolorido E aí os capítulos Ficam transitando Entre o presente Em que eles tentam Fingir que tá tudo bem Fingir que ainda estão juntos Diante dos outros amigos E o passado Quando a gente começa A acompanhar Desde o começo Até o momento Que eles terminam E... Dói Dói muito Aqui a gente tem É... Uma... Eu acho que No quesito de ambientação Esse livro tá em primeiro lugar Da Emily Henry Porque Quando eu entrei nele Eu me senti dentro De uma aura Uma bolha Eu não sei explicar Muito específica De... Sabe aquele filme Eu não sei explicar Se tem algum filme específico Mas imagina Enquanto eu falo Imagina uma casa no lago Branca assim É... Com a... O lago assim Do outro lado Imagina... É... Luzes de neon No quintal da casa Assim Perto da piscina Imagina o casal Todo mundo ali Pulando na piscina Depois de um momento Super divertido Na... Numa feirinha A noite Que tinha ali na cidade E aí eles voltam Pulam na piscina E se divertem E... Cara Eu não sei se você conseguiu imaginar Mas esse livro aqui Traz essa sensação Uma sensação de sonho Uma sensação de... Eu não sei explicar Foi indescritível Ele foi muito bem montado Muito bem planejado Muito bem visualmente construído Eu... Eu fiquei chocada Acho que essa foi uma das coisas que mais me impactaram nesse livro Além da história propriamente dita Então Emily Henry tá de parabéns mais uma vez É... Eu fiquei apaixonada por esse livro É... Aqui a gente tem discussões sobre... O futuro Sobre a incerteza do futuro Sobre família Sobre amizade Sobre... Sobre como a vida não para Sobre como a gente não tem como ficar preso no mesmo espaço-tempo A gente não tem como continuar de uma forma... Pra sempre A gente evolui A gente muda Nossas ambições mudam Nossos sonhos mudam E cara Esse... Cara Esse livro aqui é um mu É um mu Se eu ficar falando muito sobre ele Eu vou querer ler E aí eu vou chorar E eu não quero, tá? Eu tô... Limpa, limpa, limpa O próximo livro que eu li esse mês foi Noivos do Inverno Da Christelle Dabos E... Esse foi o livro do mês Lá do clube de leitura que eu tenho no Telegram Com o pessoal E... Gente Eu não sei A gente não teve a discussão ainda desse livro Então eu não sei o que o pessoal achou Mas eu particularmente achei Um dos livros mais viajados Que eu já li na minha vida E não tô falando isso de uma forma negativa, tá? É... É muito difícil encontrar livros tão diferentões assim Por mais... Assim, ó Vamos dizer Vou ser muito honesta Esse livro é muito confuso Tá? É... A gente tem um panorama geral da história Mas ele é muito viajado Ele é muito... Ele é muito doido das ideias Eu não sei... Eu não sei Por em palavras Como ele é biruta Mas é um biruta bom Quando eu comecei esse livro E eu compartilhei no Instagram O pessoal falou Caru, esse livro Não é pra ser entendido Ele é pra ser sentido E de fato Foi algo que me pegou bastante A gente tem personagens extremamente caricatos A gente tem... É... A escrita dela nesse sentido De descrição de personagem E... A energia deles A carga emocional deles Me lembrou muito Do TJ Clooney Me lembrou muito de Casa do Marcerulho Nesse sentido De personagens que são facilmente imagináveis Sabe? Eu acho que é esse o ponto que eu quero chegar E... Esse livro é muito biruta Mas eu vou tentar explicar Como que ele foi pensado Pelo que eu entendi Basicamente A gente tinha o planeta Terra E aí Deus Como é dito aqui no prólogo desse livro Deus ficou fulo da vida um dia E falou Vou destruir a Terra E aí a Terra explodiu E aí Vários pedaços sobraram da Terra Várias mini-terras E aí Esses pedaços foram populados por pessoas E cada pessoa tinha um espírito familiar Acho que é assim que a autora coloca Que é como se fosse uma divindade Ali pra eles E aí Cada pedaço da Terra Que sobrou ali Tem uma característica específica Então por exemplo A nossa personagem principal Que é a Ofeli Ela é de Anima Que é um desses pedaços de Terra Que sobraram Flutuando no meio do nada E aí basicamente Ela tem o poder de leitura de objetos Qual que é esse poder? Eu pego Um objeto qualquer E eu consigo conhecer a história De todo mundo Que manuseou ele Eu consigo conhecer a história desse objeto Pra ser mais exata E aí Ela também consegue passar espelhos Gente Aonde que você vai imaginar um negócio desse? Você entra no espelho E sai em outro espelho Ela tem esse poder Ela tem esse poder Basicamente E aí ela mora em Anima Que é um desses pedaços E a questão é A família dela organizou um casamento Arranjado pra ela Com uma pessoa De outra arca Vamos dizer assim De outro pedacinho de terra De outro pedacinho de terra ali Que é com o senhor Thorn E todo mundo sabe Da fama dessa outra arca De ser muito cruel Muito É assim É um ambiente muito diferente De Anima Anima é uma coisa Muito mais cozy Muito mais confortável Gostosinha Família Já Já esqueci o nome dessa arca também E aí O senhor Thorn Vem lá do polo Que é a arca dele E busca ela E a gente já percebe Que existe um choque De personalidade entre eles dois Muito grande Porque a Ofeli É mais introvertida Ela é muito desastrada A gente entende Algumas coisas Do porquê que ela É desastrada Ou do porquê que ela Esbarra nas coisas Com muita facilidade A gente entende isso Mais pra frente E o senhor Thorn Ele é também Novamente Ele é completamente Fácil de se imaginar Ele é o Intendente Essa é a palavra? Super intendente? Intendente? Mas basicamente Ele tem um cargo de poder Lá no polo E A gente não entende muito bem Por que esse casamento Foi arranjado A gente não entende muito bem Nada Pra ser muito honesta Só que aí Eles vão Pro polo E ali A Ofeli Se vê Dentro de um universo Completamente diferente Do que ela veio Aqui as pessoas São Tem outro tipo De poderes Então tem gente Que consegue manipular A realidade Tem gente Que consegue Te infligir Dor Pelo pensamento Entendeu? É caótico Então assim A gente vai Aprendendo um pouco Sobre o universo Junto com a personagem Ela é muito esperta Ela é muito Perspicaz Nesse sentido Eu senti Que esse livro Ele é bem Introdutório Assim Tanto que Como eu já comecei O segundo Eu percebo Que a personagem Tem uma evolução Muito significativa Muito legal De acompanhar Ela ficando mais confortável Onde ela tá Pra se dizer o mínimo E esse livro Ele tá recheado De Política Basicamente Porque Eu não posso falar Porque vai ser spoiler Mas leiam isso aqui Tá? Deem uma chance É uma fantasia Muito diferente De tudo que eu já li antes É... Pode não ser pra todo mundo Mas pra mim Foi um negócio Que eu fiquei Caraca Me deixou intrigada Sabe? Sair um pouco Da bolha Da romantasia Da fantasia De reinos E medieval Sabe? Isso aqui foi muito legal De pegar Muito, muito, muito legal Tanto que eu já peguei A sequência E eu dei Quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas Pra esse livro Mas às vezes Eu penso em dar mais Próximo livro que eu li Foi na verdade Uma releitura Eu acho que eu Não cheguei a compartilhar aqui Mas ultimamente Eu tenho ficado muito frustrada Com a minha falta de memória Diante das histórias Que eu leio Eu li Serpents and the Wings of Knights Há 3 meses atrás E quando eu cheguei Pra ler a sequência Que é o The Ashes and the Starkest King Que eu tô lendo agora Eu não lembrava De absolutamente nada Então Como eu tinha Comprado Nesse último Prime Day Eu comprei as edições físicas Eu falei Ah, eu já tinha que marcar post-it Então vou reler de uma vez E foi o que eu fiz E Novamente Eu fiquei muito apaixonada Pela história Só que Eu tive uma visão Muito mais da parte política Do que da parte Do romance Da personagem principal Sabe E eu gostei muito Eu não tinha me tocado Disso tudo na primeira vez Que eu li Ou às vezes eu nem lembrava Mas eu achei muito bom Eu achei muito bom Eu dei 5 estrelas Eu favoritei Porque eu sou fácil de agradar Eu preciso que vocês entendam isso E eu adorei Mas pra quem não conhece Essa história A gente é apresentado Nesse universo aqui Em que existem vampiros E existem vampiros Que voam Olha só Especificamente Então basicamente Como é que eu vou explicar A gente tem Três casas principais É a House of Night Que é a casa da noite House of Blood Que é a casa do sangue E House of Qual que é a outra Que eu já esqueci Essas três casas São compostas por vampiros Que tem poderes especiais Então por exemplo A House of Blood Consegue controlar o sangue A partir do momento Que ele é derramado House of Night Tem duas Duas Espécies De vampiro Vamos dizer assim Pra ser mais fácil de explicar Existem os Riages E existem os Já esqueci o nome do outro também House of Shadow Lembrei o nome Achei aqui No meio das páginas Eu preciso lembrar Qual que é o nome Do outro tipo de vampiro Mas basicamente Tem dois tipos de vampiro Tem os Riages E esse outro Que eu esqueci o nome Gente Minha memória tá triste E aí o que acontece Os Riages São os vampiros Que tem a asa De morcego E os outros Que eu esqueci o nome Infelizmente São os vampiros Que tem a asa De pena É basicamente A única distinção Mais drástica Assim entre eles E aqui na história A gente é apresentado A Horaia Que é a nossa Personagem principal Que é Humana Ali no meio Dos vampirinhos Olha só E aqui sim Eles bebem sangue Como qualquer outro vampiro E aí ela basicamente Foi adotada Por esse rei vampiro Que é o nosso Lindo maravilhoso Vincent Então ele criou ela Nunca fez nada Contra ela Nada disso Então ele educou Ela desde pequena Ele instruiu Ela desde pequena A se defender Então ela sabe lutar Ela é muito inteligente É Então ela Enfim Treinou a vida inteira Pra se proteger Porque ela sabe Do perigo que ela corre E aí Basicamente vai acontecer Essa competição Que Quem ganha Essa competição Ganha Um desejo Da deusa Naexia Que é a deusa Que criou os vampiros Ali nesse universo E aí Como ela não quer Continuar sendo fraca Pelo resto da vida Ela vai participar Desse torneio Pra ver o que ela consegue Ganhar De desejo Concedido Dessa deusa E aí No meio disso tudo Tem uma treta Política Gigantesca acontecendo Porque os Riages e os Richans Lembrei o nome Ah Os Richans Nossa senhora Graças a Deus Rebora Minha memória Não tá indo pro saco Os Riages E os Richans Eles Estão em guerra Porque são Dois Dois Extremos Que não concordam Em um reino Em comum Então o poder A cada Poucos A cada século A cada dois Três séculos Ele acaba trocando Então por exemplo Antes do rei Vincent Quem era o rei Era um Richan Enfim Eles estão em pé De guerra Há muito tempo E a coisa Tá esquentando E aí basicamente Ela vai pra esse torneio E ela começa a participar E ela participa Contra outros vampiros Então Ela sabe que o momento Que cai sanguezinho Dela Ela tá ferrada E no primeiro dia Que ela chega lá Cai sangue dela Olha só Mas enfim É um livro muito bom Tá Esse livro traz energia De jogos vorazes De sangue cinzas É E eu adorei Esse universo aqui Eu lembro que a primeira vez Que eu li isso aqui Foi muito perto De quando eu li Fourth Wing E foram duas histórias Que eu gostei bastante Então quando vier pra cá Espero muito que vocês leiam Porque realmente É uma fantasia Muito farofenta Muito gostosa pra ler E aí O penúltimo livro Que eu li esse mês Também tá dentro Desse universo De Serpentine Da Wings of Night Que é uma novela Esse livro aqui É um 1.5 Tá Ele é um conto De um personagem Que vai aparecer No segundo livro Eu falo desse livro aqui Porque às vezes Na minha cabeça Ele tem mais destaque Do que os livros principais Isso aqui é uma releitura De Belha-Fera Com esses vampiros aí Que eu falei agora Do Serpentine The Wings of Night Só que aqui Meus amores Aqui o buraco É muito mais fundo Eu dei 5 estrelas E eu favoritei isso aqui Tem 200 páginas Isso aqui Aqui a gente acompanha A Lilith Que é uma Mulher de 30 e poucos anos Que passou a vida inteira A beira da morte Basicamente Ela sempre sentiu A morte espreitando ela Quando ela nasceu Não era pra ela estar viva Basicamente E ela tem uma irmã E basicamente Nesse condado Nessa cidadezinha Em que ela mora As pessoas estão sendo Assoladas por uma praga Que tipo assim Você começa a descamar Vai E você morre Basicamente Você vai descamando Até não existir mais nada Só seus ossos E aí Ela não tá Não tá feliz com isso não Ela não pegou essa doença Mas a irmã dela pegou E Ela é muito inteligente Eu tava falando sobre isso Com a Nick Se não me engano E ela me falou uma coisa Que eu não tinha percebido A nossa personagem principal Lilith Ela tá no espectro autista E aí Ela tá nesse processo De tentar entender Por que que essa doença Tá Há tanto tempo Nessa terra E foi uma doença Que pelo que a gente entende Foi colocada ali Pelo Deus Dessa Dessa região Vamos dizer assim E aí ela se vê Numa cidade Em que as pessoas Tentam fazer sacrifícios Pra esse Deus Pra ele acabar com isso É E nada acontece Então Ela estuda por muito tempo Pra tentar descobrir Uma forma de encontrar Um antídoto Uma solução Pra essa doença E aí um belo dia Ela chega na mansão De um vampiro Que é um dos poucos Que ficam ali na região Porque ali é mais Humanos que moram Pra se dizer E aí ela vira pra ele E fala assim Olha É o seguinte Eu quero fazer um acordo Com você Eu preciso do seu sangue Emprestado E em troca Eu te dou uma rosa Uma rosa especial E aí basicamente Eles combinam Seis Rosas Por seis Idas Até lá Pra tirar o sangue dele E esse moço É o nosso vampiro Veil Que Ai meu Deus do céu Sinceramente gente Um romance disso aqui Sinceramente É caótica Maravilha Enfim Enfim Ele aceita Essa proposta dela Então eles a partir disso Começam a Se aproximar um do outro Se conhecerem Dentro dos momentos Que eles estão ali Pra tirar Porque é uma vez por mês Que ela vai lá Pra tirar o sangue dele E aí E aí ela fica E aí ela fica Encantada No segundo livro A gente não gosta Não gosta de plot De gravidez Mas não é o caso Desse livro Porque ele tá na capa A menina tá grávida Na capa Então assim Não tem como Ser plot Entendeu? Porque já tá ali Então É um livro De comédia romântica Eu achei legal até Eu achei Ok Não achei nada De extraordinário Eu dei três estrelas e meia Aqui a gente tem Um Um Ai como é que é o nome? Um lenhadorzão E a gente tem Essa personagem principal Que ela é toda Girl boss Tá se virando sozinha E etc E aí ela tem Uma noite Numa cidade aleatória Com esse cara E depois Nunca mais se vêem Eles não sabem O nome do outro E aí ela tá grávida Ela não conta pra ele Nada disso Eles não tem como Se comunicar Porque não sabem Quem são Ela fica grávida Não conta pra ele E um belo dia Ele vê ela na TV Porque ela trabalha Com design de interiores E aí ele vê ela um dia Vê que ela tá grávida E ele Ué O que rolou? E aí ele vai atrás dela Pra tentar Entender o que aconteceu E pra fazer parte Da vida do filho dele Porque ele quer Então Basicamente Ela tinha uma viagem Planejada Pro México Se não me engano Ela ia tirar umas férias Antes da criança nascer Então ele combina Com a prima dela E vai pra lá No lugar da prima Porque era pra ir Ela e a prima E aí lá Eles tentam conversar Se conhecer E entender Como que eles podem Criar o filho juntos E aí a história Se desenrola toda Tem romance E etc Tem hot E eu achei ok Achei um livro legal Eu achei que ele Forçou um pouco a barra Em alguns momentos Descrição de personagem Eu acho Tipo Ai nossa Ele era alto Parecia uma montanha Ai Já entendi Que ele é lenhador Sabe O cara Passa o livro Nossa Isso me frustrou Muito O cara Passa o livro Inteiro De blusa De flanela O livro Inteiro E eu não tô exagerando O livro Inteiro Então assim Isso me frustrou Um pouco Eu acabei diminuindo Estrela justamente Por isso Eu acho Eu não gostei muito Da personagem principal Também Pra mim Ela parecia Muito ambígua Parecia que ela Era uma pessoa Toda girl boss Independente E etc E aí depois Ela muda E aí aparece Essa outra personalidade Dela que eu não sabia Que existia E aí eu fiquei Tipo Hum Aí eu dei 3 estrelas e meia E foi por isso Mas enfim Terminados os livros Desse mês Eu quero comentar Sobre a tibiar de agosto Tá Eu tenho Assim Eu tô exagerando Muito nessa tibiar Porque eu acho Muito difícil Que eu vou concluir Todos esses livros Mas eu tenho fé Tá Primeiro é terminar Esses dois que estão Em andamento Que eu nem vou mencionar De novo Porque já falei O segundo É o livro do clube Que vai ser Circo da Noite Aparentemente ele ganhou Na votação Mas não posso dar certeza ainda Porque eu não finalizei a enquete Mas até então Circo da Noite tá ganhando É um livro que tá aqui em casa Há muito tempo Que eu tenho muita vontade de ler E que eu espero que seja bom Eu nunca li nada Que envolva a temática de circo Então eu tô muito curiosa Como eu não sou boba nem nada E vocês me conhecem E sabem que eu gosto de uma releitura Eu vou reler A Muralha de Winnipeg e eu Porque eu comprei a versão física E eu preciso marcar isso aqui Eu preciso rabiscar isso aqui Porque Mariana Zapata Nesse livro aqui Ela foi maestra Ela foi gigante Tá Então assim É um dos meus favoritos da vida Ele já tem no Brasil Pela editora Charme Tá deixando muito claro E enfim Quero tá lendo logo logo Depois que o terceiro livro De Crescent City Foi anunciado Eu entrei numa espiral E aí eu falei E se Eu relesse Boa parte Do universo Da Sarah J. Maes E vai ser o que eu vou fazer Eu quero pegar agora em agosto Pra reler Acotar Eu quero reler esse universo Eu tava vendo aqui E eu li esse primeiro livro Em setembro de 2020 Então Vai dar quase aí Três anos E Eu sentia que era a hora Sabe Eu sinto falta do Reason Eu gosto muito dele Quero também Relembrar coisas do universo E etc E também Qual que é o meu plano? Até o final do ano Até o lançamento Do terceiro livro Eu quero ler tudo de Acotar E tudo de Crescent City Reler no caso Porque eu já li tudo antes Enfim Quero reler O próximo é um livro Que foi anunciado esses dias Que vai ser lançado Pela editora Charme Ele já tinha sido lançado Aqui no Brasil Por outra editora Mas Eles pararam de ser comercializados E essa outra editora A Charme pegou E vai vender eles agora Que é Archer's Voice Eu acho que Aqui no Brasil Ficou com Antes era a voz do arqueiro Mas agora Ficou como A voz de Archer Esse livro aqui é da Mia Sheridan Ele é super famosinho Eu sempre vejo o coach desse livro Pela internet E Eu não sei nada sobre ele Eu vou chegar realmente no escuro E agora que eu acabei de ver Ele tem um epílogo estendido Gostei Enfim Tenho muita curiosidade Já tem tempo que eu tô pra ler esse livro aqui Eu tô pra ler esse livro aqui Há muito tempo já Então Tô muito curiosa Porque eu não faço ideia do que vem aí Não faço ideia O penúltimo livro que eu tô planejando ler esse mês É um que eu acho que eu planejei ler em julho Mas não rolou Que é Scarlet Que é a sequência De Cinder Dentro do universo ali Das Crônicas Lunares Eu tô muito curiosa Porque todo mundo Ama esse livro O pessoal do clube Amou Cinder E teve bastante gente Que continuou com a história Continuou com os outros livros E amou Então Quero pegar a sequência Pra ver o que eu vou achar Pela graça divina Eu não aguento mais Arrastar esse livro por esse ano Desse ano não passa Eu não posso enrolar mais pra ler esse livro Eu preciso terminar Artifício das Trevas E o que falta é Rainha do Aro da Escuridão Eu tenho medo desse livro Porque divide muitas opiniões Então Eu não sei Não sei como prosseguir Então Enfim Eu quero estar lendo ele agora em agosto Eu não sei se eu vou dar conta Mas eu espero que sim Porque olha o tamanho dessa bosta Enfim Quero concluir essa trilogia E aí também poder dar minha opinião A respeito de qual trilogia Qual bolha da Cassandra Clare Eu prefiro Se é artifício Se é últimas horas Se é peças Se é instrumentos Então Quero estar lendo logo esse livro Pra já tirar ele logo da minha lista Faz muito tempo que eu tô arrastando ele esse ano Enfim gente É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo O que você leu em julho E o que você vai ler em agosto Tá bom? Então é isso gente Mil beijos em vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau